Meu Deus, como eu tô feio. Esse sou eu, zanque sem filtro. O que foi? Não tô entendendo o porquê disso. Ah, gente, é que vocês... Estamos na cozinha, porque vocês já viram no título. Com certeza vocês viram no título que nós vamos fazer outra receita. Que eu gostei de fazer a última receita de bolo. Se você não viu, eu vou deixar aqui no cardzinho. Hoje eu resolvi fazer outro vídeo de cozinhando pra todos vocês. Tá, mas a próxima, por favor. E eu resolvi fazer um bolo de caneca no micro-ondas. Eu já fiz e não foi muito legal não, né, gente. Eu dei uma pesquisada na internet direitinho, bonitinho, gostosinho lá na internet. Eu pesquisei na internet como é a receita e eu estou chocado passado que eu errei na última vez que eu fiz. É a segunda vez que eu vou fazer o bolo de caneca, foi o bolo de pote, gente. O bolo de pote, barulho. E na receita que eu vi na internet era pra colocar um ovo. Então, na última receita que eu fiz antes, eu não coloquei um ovo, eu coloquei dois. Por isso que fui um gosto de ovo o meu bolo de caneca. Bom, muito burrinho, mano, eu sou muito burrinho. Mas tá aqui outro bolo, Ju. Se eu não já fiz um bolo na última receita, gente, é... Eu gosto de bolo, entendeu? Eu gosto de bolo. Então, por isso que eu como bolo toda hora, entendeu? Eu como bolo 24 horas por dia. Se você não me conhece, vai saber que eu gosto de bolo. Se você não me conhece, meu... Problema. Vamos lá, vamos precisar de uma caneca. Não sei onde eu boto o telefone, porque o meu tripé febrou. Eu vou... Então, vamos lá, para... Meu Deus do céu, eu tô muito feio. Jesus, eu não quero gravar vídeo, não, mano. Tá, então eu preciso abrir uma caneca. Eu não sei se a minha... Eita, mó, puta, cita. Eu não sei se a minha está limpa, mas que eu vou usar a... Ih, gente, eu tô nem aparecendo. Sem nem gravar vídeo, gente. Eu desaprimi. Vou usar a minha caneca, mas... Eu não sei se ela está limpa mais, eu vou ver agora. Bom, eu vou morrer nesse vídeo, porque eu tenho dois motivos para morrer. Primeiro, eu estou fazendo esse vídeo sem a permissão da minha avó. Eu vou usar as coisas aqui que sempre são da minha avó. Isso vai dar a hora do almoço. Não sei porque eu tô fazendo isso, mas é só pra gravar vídeo mesmo, porque eu tô inspirado hoje. E segundo, é no micro-ondas. Ou seja, eu posso morrer... É leve trocutado aqui, ou o micro-ondas pode explodir, ou o bolo pode explodir na minha cara se eu abrir, enfim. Muitas coisas para eu poder morrer no vídeo de hoje. Para a receita, eu precisaria de um ovo. Dessa vez, eu vou colocar um ovo. Porque eu tô fazendo as frutas. Na última vez, eu coloquei dois. É um. Tá um, precisa de Nescau. Ou, não acho que eu vou falar, tá só. De decoração. Açúcar. E... Qual o próximo? Aireiro dílio. Aireiro dílio. E vou precisar de óleo. Óleo, tá bom. Que beleza? Peraí, se eu pegar o óleo, é o que tá. Agora vamos precisar do fermento. Vou botar de fermento. É... Uh... Mandando tirar a nova palavra, gente. Minha... 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 E... não tem fermento calma, deve estar lá fora falei hein, saia, tem aqui o óleo fechado vamos lá, vamos fazer o... qual é o nome disso aqui mesmo? é farinha de trigo tô esquecendo de tudo, tô louco olha, você conhece mesmo? é trecho, né? ai, tenho ali a receita, esqueci tudo olha, eu tô, meu Deus, foi agora é três, né? eu vou botar três eu não sei, vamos ver aqui um pouquinho tá, até que eu volto, gente tá, eu pesquisei aqui e são quatro teve uma que colocou cinco, gente então, eu tô na dúvida, se é cinco eu sei, quatro, se é quatro, se é cinco vou colocar quatro, porque meu coração tá me dando opa, vou ter e aí, gente, olha só, tem um probleminha aqui, tá? é... eu não consegui gravar o resto então, eu tenho que dar uma pausa aí, vamos começar de novo tudo zero, vou pegar só os ingredientes tudo aqui, tudo bonitinho e a gente começa a fazer o nosso bolinho de... eu esqueci como é que é o negócio mas vamos lá, né, gente? tá, são quatro colheres de... chica? não, quatro colheres de chica que eu vou colocar tem novo, porque não tô no vídeo errado né, espero que não dê tem muitos aqui, tá bom ih, tá esquecendo do meu alto, minha gente isso é estrela do canal só nove de alto porque... pra não mostrar a realidade da minha eu sou feita, cacete mas, enfim, tá aqui tá o nosso... que eu esqueci o nome disso aqui mas, para intrigue agora, a gente bota o quê? o... açúcar... não, não é o açúcar ai, esqueci tudo peraí, deixa eu ver aqui a receita tá, são... três colheres três 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 são... três e açúcar, então, vou botar é rasa, tá, não é funda o que eu saiba aqui é errada não é funda, né são... parei, eu não cheguei do nosso tá, são quatro colheres três colheres de... ah, um chocolatado tá, quatro vou morrer de diabetes ai, agora um... vamos colocar uma colher de sopa de óleo 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 tá, vocês estão vendo que vai dar merda isso aqui, né, gente isso porque é assim mesmo não vai dar merda mesmo assim mesmo tá, é uma colher ou é duas colheres de óleo não me lembro mais uma que coisa bonita deixa eu ver aqui quanto são só uma mesmo, gente agora vamos pegar uma colher rasa rasa mas eu nunca vi uma coisa espinda gente vou botar nesse aqui porque essa aqui é pequenininha e eu vou botar um pouquinho porque senão o bolo vai crescer vai explodir na minha cara e eu vou... né pronto uma colher de salmante uma colher de salmante e... ó... aí agora vamos botar o ovo aí é uma casquinha, mas tudo bem é a crocância, gente isso aí... por que tá cortando o ovo? é a crocância do nosso bolo, entendeu? agora vamos botar o leite o leite como não tem leite a minha avó fez leite de coco vou pegar agora, peraí aqui está o nosso leitinho, gente aê deixa eu ver, olha hum, gente, que lindo olha isso, não posso mostrar muito não porque senão vai derrubar olha só, olha só, olha só tá vendo? não tão vendo? são quantos colheres? são quatro, né? se não me engano é quatro tem que ver tudo de novo, viu, gente? não tem como eu cozinhar na minha casa se eu tenho um aumento da Dory não tem como são quatro colheres de salmante de óleo olha não, de leite é agora vamos mexer mas eu... eu vou colocar um pouquinho de limão tá? pra ver como vai a minha avó botar o limão aqui no chão e... tá, vamos cortar aqui o limão, tá? tô cortando aqui espero que não bata na minha cara, pelo amor deus tá, não gostou tá aí que a gente não faz pro likes, né? se for sure pro likes se for sure pro likes minha avó falou que seria bom botar isso aqui pra o bolo não ficar um gosto de ovo então vamos focar que eu chutei o limão tá, agora mexer o nosso... eu não sei como posso mais aqui de ororoba, né? que tá uma ororoba aqui do... não quero mostrar pra vocês que não vocês vão vomitar vocês já assistem o meu vídeo comendo? se vocês querem assistir o meu vídeo comendo não vou mostrar não pra vocês não vomitar mas é um negócio que tá estranho, viu? olha só, depois de montando, balançando, mexendo, 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 eu fico bonitinho agora, ó olha só, eu vou mexer mais um pouquinho porque eu tô achando estranho, eu tô achando meio que feio e eu quero mexer... bem bonitinho o cheiro tá maravilhoso tá melhor do que antes, né? a última vez que eu fiz, o cheiro ficou de ouro então agora... o cheiro tá... muito bom pronto, agora a gente bota no... micro-ondas e por três minutos devia que aconteceu? meu telefone não grava mais vídeo, gente chegou no limite esgotado da câmera que cocô em Samsung eu pensei que era ilimitado aqui o negócio, mas não tem um porcentinho tá, vamos colocar agora o nosso maravilhoso, refeitinho aqui no micro-ondas colocando pra vocês verem a merda que vai acontecer vai desligar? não desligar não tá, são três minutos dois, três três, três três minutos um, dois, três seja o que Deus quiser agora vamos embora daqui de casa fica fazendo mais pelo YouTube oi, 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 oi... e aí, gente! Já deu os três minutos e vamos ver como ficou nosso bolito boni... deu certo oi a gente como ficou bonito calma para colocar o telefone dentro ai que tudinho meu deus ficou bonitinho gente agora tem o problema como é que vou tirar esse bolo daqui que tá quente pra cacete né com certeza muito bonito ficou muito bonito ficou bonito e ele tá muito mole gente eu tô muito mole gente socorro como é que nós vamos tirar esse bolo daqui tá a conta aqui embaixo assim ó tá aí tá mole tá mole tá mole tá mole ela ficou dentro gente não é pra sair ela vai ter saído né pra ter ficado dentro ficou muito bonitinho olha isso tá saiu né não tá bonito não tá horroroso a gente ficou um pedaço do vento não era pra ter ficado era pra ter tirado tá muito quente tá muito quente tá muito quente eu tô com medo de que isso fique ruim ai ai gente vamos lá muito bom eu recomendo fazer é porque eu resumo né que é isso eu não consigo nem marcar direito por causa do aparelho humm ah esse bem é todo esse foi a coisa eu fui beijinho beijinho tchau 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 e aí 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 e aí